Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTN e também pra Coruja, dia de hoje, né? Dia 21 de maio de 2018. Hoje que é o dia do touro, é o dia do elefante e também o dia da cabra, não é isso? E também com esse friozinho aí que tá fazendo aí, ó. O risco que tem dado aí o urso, né? Muito bom. Aqui já deu o urso de manhã. Muito chique. Bom, vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje, não é isso? Aqui no rio, aqui no rio de foio deu 954. Então de repente, ó, elefante aí, ó, 945, 459 do jacaré. Essa viradinha é boa aí, pode vir a 978 do peru. Um dos palpites meu aí, o peru. 580, pode vir uma 085 do tigrão, 850 do galo. 492 aí, pode vir uma 429 aí do camelão. Ela virou aqui, ó, 429, 294, 249 do galo, viradinha boa. Também deu duas viradinhas aí, 352, 235. Então de repente, pode vir aí uma cabra com a 523, né? Tá bom. 407 lá no rio aí, pode vir uma 740, 704, tudo um. 0370 aí, pode vir uma 073 do pavão. 037 do coelho, né? 867 aqui, ó, é uma das melhores. Pode vir aí, ó. 8678 do peru. Outra viradinha boa do peru aí, ó, 478. Essa 629 aqui, quem tiver com palpite no leão aí, pode vir a 962, né? 674 aí, pode vir a 746 do elefante. 476 do pavão. Essa viradinha aqui também é boa, pode vir uma borboleta aí com a 915. Esse 284 aqui, pode vir uma 428 ou 482 do torão, né? Essa virada também é ótima, pode vir a 920, 902, 290 do meu grande amigo Coreia. Essa viradinha aqui, ó, eu tô jogando 825. Ih, meu grande amigo Leandro tá jogando a 258. Quem sabe ela vira logo, né? Vamos virar essa. Essa 956 aqui dá uma 695 do viado, 596 do viado, 569 do porco, né? Essa 010 aqui puxa aí uma 011 ou 110. É isso? E essa 714 aqui, outra viradinha boa, pode vir a 741 aí do cavalo. 147 do elefante. 174, aliás, ontem já deu dois. 147, né? Virou pra 714. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de gato aí com 56, vou no peru com a 78, vou no camelo aí com a 29, na borboleta com 13 e no touro com 84. Então, gato, peru, camelo, borboleta e touro. E essa daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Vamos julgar isso aí tudo. Jogo baratinho, né? 20 centavos, 30 centavos. E nas milhares, 0156 do gato, 6678 do peru, 1129 aí do camelo, 773 da borboleta e 1084 aí do touro. Vamos ver se nós temos um talo agora, tanto nas 18 quanto na coruja, né? Um forte abraço a todos aí e boa sorte!